E agora eu sirvo a igreja e a Jesus de forma voluntária e eu pretendo continuar pregando até a volta de Jesus, porque para mim Jesus é o rei dos reis, esse aqui eu escrevi o ano passado, eu conto aqui os eventos finais da história desse mundo aqui, a volta de Jesus, o milênio, o novo céu e a nova terra, porque Jesus é o rei dos reis, esse aqui eu vou deixar aqui, porque é do pastor Jefferson, meu filhão querido. Mas eu não prego há 38 anos apenas, eu comecei a pregar eu tinha 16 anos, não tinha completado 17, foi numa noite de primavera, dia 24 de setembro, muitos de vocês não tinham nascido, 1972, naquele tempo os pregadores pregavam no mínimo 40 minutos e eu me preparei para pregar 40 minutos, só que eu estava tão nervoso, antes de me levantar um joelho e batia no outro e que eu preguei os 40 minutos em 8, parecia uma metralhadora, aí o irmão Hércio, o ancião que havia me convidado, ele se levantou e ele falou assim, olha o que o Neumuel quis dizer, e aí ele falou mais uns 3 minutos, mas 8 e meia da noite, todo mundo tinha ido embora da igreja e o culto começou às 8, e alguém disse lá, vai ser um bom pregador, estava enganado né, que depois desses 8 minutos eu já tive que pregar por quase 2 horas na selva peruana, porque lá se você não pregar 2 horas você não presta, viajei de carro pela selva 5 horas para pregar para 22 pessoas, e eles nos serviram depois do sermão, milho assado, batatas assadas, uma delícia estamos começando hoje, e eu espero pela graça de Deus ficar com vocês aqui até sábado que vem e nós vamos tratar sobre o rei dos reis, esse é o final de semana conhecido como o final de semana da Páscoa a Páscoa era a primeira festa do antigo testamento, eram 7 as grandes festas, e eles começavam com a Páscoa muitos de vocês, talvez até adventistas ou cristãos de outras denominações, talvez vocês não saibam exatamente o significado da Páscoa, porque eu durante muito tempo também não sabia às vezes nós achamos que a Páscoa significa a passagem do povo do Egito para Canaã ou ainda a passagem do povo pelo meio do mar mas religião não tem muito a ver com você, não tem muito a ver comigo religião tem mais a ver com Deus do que com você mais a ver com Deus do que comigo, quer ver? quase sempre nas nossas preces nós falamos para Deus das nossas coisas das nossas necessidades dos nossos sonhos, dos nossos problemas eu estou mentindo ou não? não é verdade? Páscoa, peçar é a passagem, mas é a passagem de Deus porque naquela noite Deus passou pelo Egito naquela noite o anjo do Senhor passou por toda a terra do Egito e ele só não entrou numa casa na casa na casa onde estava o sangue do Cordeiro e então essa uma casa ela representa todas as casas onde havia sangue e em todas as casas onde havia o sangue do Cordeiro o anjo passou de largo passou longe e o primogênito continuou vivo Deus prometeu lá no passado bem distante um salvador e a Bíblia diz que vindo a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho porque as coisas de Deus elas acontecem no tempo de Deus aleluia não é no meu tempo nem no seu esse mesmo Deus que prometeu um salvador e que veio aqui e que aqui deu a sua vida ele disse virei outra vez e escute e se quiser dizer glória a Deus pode dizer ele virá e não tardará virei outra vez e vos receberei o Deus que passou no Egito é o mesmo Deus que passou por aqui é o Deus que passa na minha vida e quando ele passa na minha vida ele esparge o sangue do Cordeiro sobre mim sobre o meu coração e então o anjo da morte passa longe e quando o Senhor muito em breve aparecer nas nuvens dos céus ele me levará ele levará você ele nos levará para a eternidade e nós viveremos para todos sempre aleluia eu aprendi que às vezes oito minutos eles valem muito mais do que quarenta por ser um programa muito especial hoje eu vou tentar ficar entre os oito e os quarenta está combinado? e eu acho que a melhor coisa para louvar o Senhor Jesus o nosso Salvador o nosso Senhor a verdadeira Páscoa é contar o que o Senhor Jesus fez, faz e ainda fará eu quero ler um verso da palavra para você eu poderia ler daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana quando ele disse assim se você conhecesse o dom de Deus eu quero usar essa expressão dom de Deus mas eu vou usar Paulo em Efésios se você quiser me acompanhar nessa hora você pode usar o smartphone para ler a Bíblia se quiser tá? mas depois só poderá usá-lo se for para mandar uma mensagem espiritual para alguém Efésios capítulo 2 é o verso de número 8 Efésios 2,8 o apóstolo Paulo diz assim porque pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós mas é dom de Deus quando Jesus falou para a samaritana se você conhecesse o dom de Deus eu acho que ele deve ter feito assim se você conhecesse o dom de Deus é um presente esse é o presente essa é a Páscoa Páscoa não é coelho nem ovo de chocolate nem outras coisas Páscoa é uma pessoa é o Senhor Jesus a Páscoa é a passagem desta vida para a vida eterna na pessoa de Cristo essa é a verdadeira Páscoa e Paulo então diz assim não vem de vós é dom dom de Deus o que seria esse dom de Deus esse dom de Deus é pegar um indivíduo como eu que está falando para vocês agora aqui o indivíduo de uma família simples da roça da roça exatamente da roça do interior de São Paulo da lavoura o indivíduo cuja família não tinha nada de bens deste mundo aqui dom de Deus é transformar um indivíduo como eu num pregador da palavra eu só não conheço ainda a Oceania está para o ano próximo esse assunto eu já estive pregando todos os continentes o que é isso é dom de Deus dom de Deus é tirar você de onde ele tirou e trazer você aqui mas tudo isso pode parecer pequeno para você mas não é veja a alegria que existe no seu ser no seu coração na sua mente quão bom seria se o mundo todo tivesse a alegria que você tem se o mundo todo tivesse a expectativa que você tem e se o mundo todo tivesse a capacidade que você tem de resolver os problemas você já viu como é que nós enfrentamos os problemas quando nós não conseguimos resolvê-los nós dizemos assim muito em breve Jesus voltará e aí nós seguimos em frente diga amém quero contar para vocês o que Jesus fez na vida de um homem e durante toda a semana eu pretendo contar e mostrar alguma coisa ok são todas histórias reais verdadeiras essa história é bem antiga 1978 um obreiro bíblico de Brasília recebe um telefonema hoje nós pegamos o aparelho nós temos por exemplo o FaceTime e eu falo com os meus netos que eles entendem muito mais do que eu dessas coisas a gente fala assim e vê quando nós assistíamos isso há uns 30 anos que eles viam no filme assim o outro falando isso é impossível é ficção não é verdade? mas em 1978 para você fazer um telefonema era quase um parto você ia numa central telefônica meninada escute aí vocês que já estão com o aparelhinho aí no bolso você ia numa central telefônica dizia o número e para onde você queria ligar aí a telefonista espetava uns cabos assim que parecia esses cabos que a gente liga nos microfones e ela dizia assim vai demorar 40 minutos quando ela dizia vai demorar 40 minutos você podia aplaudir porque às vezes demorava duas horas às vezes demorava quatro horas eu não sei o que a gente fazia naquele tempo porque a gente tinha tempo para esperar essas duas horas hoje não tem telefone tocou ele atendeu esse obreiro ainda vive ele se chama Roberto alguns de vocês devem conhecer Roberto Cornetti claro que conhecem telefone dizia o seguinte vem aqui as margens do rio Urucuia em tal lugar porque tem alguém para ser batizado aqui aí o Roberto ligou para Goiânia onde estava a sede da missão o presidente era o pastor Wilson Sarli e falou para ele assim tem alguém para batizar em tal lugar o senhor vai comigo vou porque o Roberto não fazia batismo ainda pegaram um carro antigo naquele tempo era novo aero Willis rural Willis viajaram pastor Jefferson o dia inteiro mas não chegaram no rio Urucuia era longe o carro também naquele tempo não andava 150 por hora como hoje ou sem era bem menos chegou a noite para quem conhece o Roberto é um homem maior do que eu e o Roberto me contou essa história e me falou o seguinte pastor aquela noite eu quase fiz xixi na calça e eu olhei para o tamanhão dele assim né e falei assim mas que interessante um homem do seu tamanho fazer xixi na calça né ele falou outra expressão não foi bem xixi na calça assim foi outra coisa mas é parecido com isso aí ele falou assim pastor quando a gente dormia lá dentro da rural Willis lá fora a onça miava aí eu raciocinei rápido eu pensei bom é melhor fazer xixi na calça que ser comido pela onça né bom amanheceu o dia eles deixaram o carro ali seguiram mais alguns quilômetros a pé e chegaram à margem do rio Urucuia e esse rio é um dos afluentes de um grande rio brasileiro e quando chegaram tinha uma pinguela para atravessar não sei se vocês sabem o que é pinguela os mais novos acho que não sabem o que é pinguela é quando você tem um rio que não é muito largo você coloca uma madeira uma tora uma árvore assim que ela fica de um lado e do outro do rio e você passa em cima da árvore só que normalmente tem um corre mão para você segurar para não desequilibrar e cair na água e não tinha só tinha madeira e eles gritaram do lado de cá Raimundo Sabino show Raimundo Sabino e lá de dentro um homem respondeu quem é? e eles disseram pastor adventista aí o Raimundo Sabino saiu de dentro da casa jogou uma corda para eles eles amarraram a corda do lado de cá o Sabino segurou do lado de lá e eles atravessaram naquele dia eles batizaram o Sabino Raimundo Sabino eles batizaram a esposa dele e eles batizaram o João o filho deles quem era o mundico Sabino? era um matador de aluguel e ele já havia destruído ou matado 17 pessoas no seu rifle sua carabina havia 17 marquinhas assim cada marquinha representava uma pessoa morta como que esse homem foi alcançado pelo evangelho do rei dos reis que é a nossa Páscoa o Senhor Jesus ele ganhou recebeu de presente uma bíblia e ele começou a ler a bíblia e foi lendo a bíblia Gênesis quando chegou em Êxodo no 20 deu confusão porque lá está escrito não matarás e ele falou assim mas como é que eu vou esse é o meu ganha-pão é porque tem gente que faz um monte de serviço por aí alguns deles vocês não teriam coragem de fazer e nem eu não é verdade mas é profissão né felizmente ainda hoje é possível encomendar a morte de alguém por 100 reais só por 100 reais em alguns lugares o que que ele fez pegou a bíblia e não quis ficar com a bíblia deu de presente para um irmão morador também das margens do mesmo rio só que uns 20 quilômetros acima e o irmão começou a ler a bíblia e foi lendo e de repente chegou onde não matarás o irmão também era matador de aluguel o que que o irmão fez esse negócio não é para mim pegou a bíblia e jogou dentro do rio um domingo qualquer o João filho do mundico sabino estava pescando nesse rio com seu arpão e ele viu que vinha descendo com a corredeira com a correnteza um negócio escuro e ele pensou que fosse um tambaqui um pacu um qualquer peixe e puxou o gatilho e quando puxou a cordinha era uma bíblia mas ele já tinha visto uma bíblia igualzinha aquela com o pai chamou o pai e o pai abriu a bíblia em cima de um tronco de árvore para certificar de que era a mesma bíblia e ao perceber que era a mesma bíblia o espírito do rei dos reis a nossa páscoa porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê todo aquele até o matador a prostituta eu não vou falar outras coisas porque alguns se sentem ofendidos não importa quem a pessoa ou quem você seja Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho esse é o dom de Deus Raimundo tremeu e para um matador de aluguel tremer é só pelo espírito do senhor não é? bom o resumo é o seguinte irmãos passados uns sete meses o telefone toca de novo aquele parto todo que vocês já aprenderam telefone toca de novo ó vem aqui porque tem mais gente para batizar o senhor Jesus é tão incrível vou repetir o senhor Jesus é tão incrível que ele pode transformar um matador de aluguel em missionário você falou que era João para representar mas eu não sei o seu nome mas ele falou e está falado o senhor Jesus transforma corações Raimundo resolveu fazer do restante da sua vida uma missão e olha que coisa maluca irmãos amados amados ele começou a trabalhar com as famílias das quais ele havia matado alguém não é coisa de louco o que que a bíblia diz que o evangelho é o que é loucura que tal quando os pastores foram lá batizar no segundo batismo não caia da cadeira nem do banco Raimundo Sabino tinha preparado para o batismo pastor Jefferson 105 pessoas 105 pessoas falei que eu ia mostrar algumas coisas né me ajuda aqui pastor tira com carinho para ela não se estragar tá vem aqui na frente mostra para o povo de Deus a bíblia do Raimundo Sabino é até difícil segurar ela está desfoliando né e olha a água só estragou um pouquinho as beiradinhas aqui gente vê que é um milagre de Deus né eu contei essa história e mostrei essa bíblia numa campal em alta mira no interior do Pará e quer ver como é que é é muito legal o camarada levantou de lá a hora que eu mostrei a bíblia ele veio andando assim sujeito bem branco calvo e ele veio falando umas coisas mas a gente não escuta porque a gente está falando no microfone o camarada vai falando ali mas a hora que ele chegou perto ele falou assim pastor e eu estava lá nesse batismo de 105 aí eu já puxei ele para cima então vem cá conta aí para o povo né ele falou eu me chamo Isaías o meu pai eu sou Isaías Júnior o meu pai pastor Isaías meu pai ajudou a batizar nesse batismo das 105 pessoas e pastor o senhor quer um um presente eu falei claro que eu quero quem não gosta de presente né falou vou lhe dar o telefone do neto do Raimundo Sabino filho do João onde ele mora ele mora num travessão aí porque lá é por travessões né o endereço e me deu o telefone e eu liguei e falei com o filho do João que pescou a bíblia neto do Raimundo Sabino ex-matador missionário e ele falou assim pastor é tudo verdade só na minha família tem 50 pessoas na igreja obrigado pastor Jefferson amados quem é Jesus? Jesus é o rei dos reis e quando ele entra na vida ele transforma a vida olha para a sua vida você não é mais o que você era já percebeu? eu quando era garoto eu gostava de jogar bola eu não tinha engolido a bola naquele tempo ainda né mas eu não gostava só de jogar bola eu gostava de brigar já pensou? e mesmo franzino magrelinho dizem que eu era bom de briga hoje mas não é hoje isso já tem anos para um indivíduo brigar comigo ele vai demorar uns 300 anos mais ou menos o senhor me transformou vocês podem até não acreditar mas eu soltava busca pé pela janela da igreja pentecostal era terrível hoje eu oro pelos nossos irmãos pentecostais é diferente porque o senhor transforma muito em breve o senhor Jesus virá esse mesmo Jesus que é a nossa Páscoa esse mesmo Jesus que me tornou um pregador esse mesmo Jesus que salvou você esse mesmo Jesus que salvou você que está nos acompanhando agora aí esse mesmo Jesus ele virá outra vez e nós o veremos muito em breve nós o veremos voltando nas nuvens dos céus e qual é a principal razão da sua vinda pastor ele virá cumprir as profecias está certo virá mas sabe o que diz o evangelho segundo Mateus ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos da terra ele virá para reunir os seus escolhidos e eu estou numa expectativa de que ele venha e venha logo com a nossa jubilação nós saímos de São Paulo e nós fomos para o interior de São Paulo o filho mora no interior de São Paulo e nós fomos morar na mesma cidade que o filho sabe qual foi a primeira coisa que nos aconteceu mudando para o interior uma coisa muito triste o pai da minha esposa morou comigo 38 anos 38 anos e era um homem sensacional o pastor Jefferson conheceu muito bem o avô Neil tão sensacional que em 38 anos nós nunca iniciamos sequer uma discussão ele era muito bom nunca pescou durante toda a vida mas como eu gosto de pesca ele ia comigo para fazer companhia no dia dois ele se sentiu mal foi andando para o carro fomos para o hospital em duas ou três horas eu estava voltando para casa só com as roupas dele eu não quero mais ficar aqui eu quero ir para o céu mas eu não quero ir para o céu porque eu quero ver o voneu de volta o meu pai de volta minha mãe de volta os meus amigos de volta não é só por isso que eu quero ir para o céu eu quero ir para o céu porque eu quero ficar com Jesus e eu quero pela graça de Deus misericórdia de Deus durante toda a eternidade da maneira do céu não na maneira da terra falar para Jesus obrigado eu terei uma eternidade inteira que nunca vai acabar para dizer obrigado e não será aquele obrigado que fica não uma vida inteira de adoração e de louvor durante toda a eternidade e você porque é que você quer ir para o céu claro que nós temos lutas aqui nós queremos que elas terminem que elas acabem é por isso que nós devemos querer ir para a glória de Deus nós queremos ir para a glória porque nós queremos ver Jesus minha pergunta hoje é você está pronto para ir com Jesus dá uma olhada na sua vida e rapidinho a sua maneira de se relacionar com ele ela é tão profunda que você conseguiria se relacionar com ele toda a eternidade o tempo todo ou o seu relacionamento com ele é tão pequenininho que depois de cinco minutos você já não teria mais o que falar com ele eu quero orar com você depois da música eu quero pedir para Deus que dê a você e a mim esse senso da necessidade de um relacionamento íntimo pessoal intransferível diário com o Senhor Jesus talvez você esteja distante no que tange ao relacionamento pessoal com Jesus se você quiser se aproximar aqui do altar enquanto o grupo estiver louvando vem aqui perto do altar Deus tem bênçãos para você e para mim vem aqui Deus vai tocar o seu coração a sua mente a sua vida porque muito em breve nós veremos Jesus algo é muito importante normalmente nós não transferimos para outra pessoa nós não terceirizamos não é verdade o livro do apocalipse foi escrito por João mas há trechos do apocalipse que Jesus mesmo pronunciou não foi o anjo eu vou citar apenas um exemplo o verso de número 20 do capítulo 22 o Senhor Jesus falou assim aquele que dá testemunho destas coisas diz é o Senhor Jesus falando certamente venho sem demora e João falou amém vem Senhor Jesus certamente a volta de Jesus é certa é pessoal eu venho e é sem demora irmãos a gente gosta de algumas coisas desta vida não é verdade não é pecado gostar de algumas coisas eu mesmo gosto de algumas coisas por exemplo pastor Jefferson que é meu filhão tive alegria de dedicar há 20 anos a Isabela foi o primeiro bebê com o qual eu passeei na igreja depois disso virou uma febre nós gostamos de uma boa caneta não é pastor e temos uma ou duas ou três ou quatro sei lá é bom ter um bom carro uma boa casa uma boa roupa uma boa comida mas gente a nossa cabeça tem que estar no céu ela não pode estar nesse mundo aqui ela tem que estar na eternidade e esta semana com a graça de Deus eu estou orando para isso viu nitinho eu quero levantar a sua cabeça na direção do céu nós vamos tratar de alguns assuntos aqui tremendamente importantes nós queremos ir para o lar não perca tá senhor nós estamos esperando Jesus e nós o esperamos nos nossos dias nesta geração nós queremos vê-lo muito em breve nas nuvens dos céus dá uma olhada para tua igreja aqui olha que povo maravilhoso homens e mulheres jovens e crianças que escolheram amar e servir a Jesus nós queremos te amar e te servir durante todos os dias da nossa vida aqui e depois queremos continuar te amando e te servindo por toda a eternidade quero uma benção ao pastor Jefferson com a sua família uma benção para os líderes da igreja com suas famílias uma benção para cada homem para cada mulher independente da idade para cada menino cada menina cada jovem senhor tchau 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 Amém. 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 Jesus is dying, dying for our sins Dying for our sins Yahweh, Jesus is buried In a rage transforme is buried Yahweh, Jesus is buried But He will not stay No, He will not stay Yahweh, Jesus is rising Our Lord is rising From the great man our Lord is rising Yahweh, Jesus is rising Now He lives again Yes, He lives again Hosanna, He comes in the form of a man Devils are the great God obeyed our hands He lives just to die for our sins He rose from the grave He lives again He rose from the grave He lives again He lives He lives He lives He lives He lives In my heart He's alive Let me live In my heart Feliz sábado Deus abençoe você 6h30 em ponto aqui Deus abençoe a todos Deus abençoe você 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 Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Sem nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Maranata 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 Toda temerei, em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás E o céu pra nos mostrar, pra sempre reinarás Aleluia Aleluia